O dia 20 de outubro de 1977 ficaria marcado pra sempre na história da música, mas não por motivos bons. Os ícones do Southern Rock, Leonard Skinner, tinham acabado de lançar o seu álbum Street Survivors apenas alguns dias antes de um acidente muito traumático. Aqui nesse vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu nessa trágica história. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Jonathan, eu sou músico e apaixonado por rock'n'roll, e aqui no canal eu conto histórias, curiosidades e muito mais do mundo do rock. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Visão Rock. Eles brilhavam intensamente enquanto tomavam o palco principal de Greenville Memorial Auditorium, em Greenville, Carolina do Norte. Sob os refletores, eles se destacaram como nunca, com hits icônicos como Sweet Home Alabama e Free Bird, eletrizando a multidão. Leonard Skinner estava no auge da fama, com uma grande turnê americana planejada. Mais longe dos holofotes, um destino sinistro se aproximava. Eles mal podiam imaginar que essa seria a última vez que os membros originais da banda se apresentariam juntos. Após o lançamento de Street Survivors, em 17 de outubro, o Leonard Skinner embarcou em uma extensa turnê pela América. Ao invés de usar voos comerciais ou passar horas em ônibus de turnê, optaram por alugar um avião, Conver CV-240 Dual Prop, para suas viagens entre os shows. Essa escolha lhes permitiu chegar aos destinos mais rápido e com mais conforto, adaptando-se bem à agenda apertada. Um fato curioso é que alguns meses antes, o Aerosmith também havia considerado alugar o mesmo avião, mas desistiram devido a preocupações com a segurança. Eles ficaram especialmente alarmados após verem o piloto e o copiloto bebendo Jack Daniels durante uma inspeção. Essa decisão pode ter sido crucial para salvar as suas vidas. Depois de um concerto em Lakeland, Flórida, o Leonard Skinner voou para Greenville, Carolina do Sul, para sua próxima apresentação, em 19 de outubro de 1977. Durante o voo, uma faixa de faíscas e chamas foi vista saindo do motor direito do avião. Vários membros da banda expressaram imediatamente a sua preocupação com o avião, chegando a dizer ao vocalista Ronnie Van Zandt que abandonariam a turnê se não conseguissem outra aeronave. Cassie, a vocalista de apoio e irmã do guitarrista Steve Gaines, estava tão temerosa do avião que preferia viajar no apertado caminhão que transportava os equipamentos da banda. No entanto, Van Zandt conseguiu persuadir Cassie a entrar no avião. A ideia de mudar de avião significaria cancelar datas da turnê, o que Van Zandt rejeitava veementemente. Ele acreditava firmemente que a banda não deveria abandonar seus fãs leais. Eles precisavam embarcar naquele avião mais uma vez. Eles não tinham ideia do trágico destino que os esperava. No dia 20 de outubro, após uma apresentação empolgante em Greenville, os membros da banda e sua equipe subiram no avião de 30 anos que os levaria para Baton Rouge, Louisiana. A formação do Leonard Skinner era composta pelo vocalista Ronnie Van Zandt, os guitarristas Steve Gaines, Alan Collins e Gary Rossington, o baterista Artemus Pyle, o baixista Leon Wilkerson e o tecladista Billy Powell. A banda também contava com o suporte de um trio de talentosas cantoras de apoio. Esse grupo era formado por Leslie Hawkins, Jojo Billingsley e Cassie Gaines, que enriqueciam as apresentações da banda com as suas harmonias vocais. Ao embarcar no avião, Van Zandt tentou acalmar Cassie, dizendo que se era o tempo deles, então era o tempo deles. O próximo destino da banda era a Universidade Estadual da Louisiana, onde estavam programados para se apresentarem na noite seguinte. A bordo do avião estavam 26 passageiros, incluindo os membros da banda, mas apenas 20 restariam para ver outro dia. Naquela noite, a primeira parte do voo de 700 milhas para Baton Rouge transcorreu sem problemas. Mas conforme o voo se aproximava do fim, os pilotos perceberam algo aterrorizante. O avião estava com pouco combustível. Um desastre estava iminente. O motor direito parou de funcionar. Era o mesmo motor que já havia apresentado problemas no voo anterior. Na tentativa desesperada de transferir combustível do motor esquerdo para o direito, a tripulação de voo acidentalmente ejetou o restante do combustível na atmosfera. O pânico se instalou ao perceberem que não tinham combustível suficiente para alcançar o destino. Os pilotos, tomados pelo desespero, tentaram mudar o curso. O objetivo era o aeroporto mais próximo, em Mississippi, mas logo se depararam com uma realidade dura. Eles não tinham combustível suficiente nem para chegar lá. Para piorar a situação, a 10 mil pés de altitude e sem combustível restante, a hélice esquerda também parou. O avião começou a cair, deixando-o sem outra opção, a não ser tentar o pouso de emergência em um campo aberto, na esperança de alguma chance de sobrevivência. Ronnie Vincent estava confortavelmente enrolado com o travesseiro, dormindo profundamente no corredor da parte traseira do avião. Outros passageiros estavam distraindo-se com jogos de pôquer, tentando passar o tempo. Tudo parecia ser um voo comum, até que o baterista, Artemis Pyle, decidiu visitar a cabine e verificar a situação com a tripulação do voo. Quando Artemis Pyle entrou na cabine, se deparou com um piloto claramente em pânico, que o instruiu urgentemente a voltar para o seu assento e se prender. A gravidade da situação tornou-se imediatamente aparente. Os passageiros sentaram-se em silêncio, chocados, alguns fechando os olhos e apertando os punhos, enquanto outros rezavam na esperança de um milagre. O guitarrista Gary Rossington recordou-se de um ruído aterrorizante, semelhante a centenas de tacos de beisebol batendo na parte externa do avião, à medida que ele começava a atingir as árvores. A aeronave ultrapassou a área de pouso pretendida e se viu sem opção, além de cair em uma área pantanosa e densamente arborizada. Enquanto o avião raspava o topo das árvores por quase mil pés, o barulho tornava-se cada vez mais ensurdecedor, até que finalmente o avião colidiu com uma árvore de pinho de três pés de espessura. O impacto foi tão violento que rasgou o avião completamente em 10 a 12 segundos, passando de uma velocidade de 100 milhas por hora para uma parada abrupta. Os passageiros foram lançados para fora do avião e caíram sobre o solo da floresta. Rossington perdeu a consciência durante a queda, e ao acordar alguns minutos depois, encontrou-se no chão com a porta do avião sobre ele. Em um estado de confusão, ele olhou em volta e percebeu rapidamente que o avião estava em pedaços. As asas e a cauda haviam sido arrancadas, e a cabine, que abrigava o piloto já sem vida, havia se separado completamente do resto da aeronave. O avião deslizou cerca de 150 metros após o impacto, deixando um caminho de destroços. De forma irônica, a falta de combustível, que foi a causa inicial do acidente, acabou sendo um aspecto positivo sob uma perspectiva macabra. Essa ausência de combustível evitou que o avião explodisse em chamas após o impacto, o que possivelmente salvou muitas vidas. No entanto, apesar da falta de fogo, nem todos a bordo tiveram a sorte de sobreviver. Bem antes daquele fatídico voo, Ronnie Van Zandt havia expressado uma crença sombria de que não viveria até os 30 anos. Seu pai lembrava claramente dessas conversas. Ele dizia, Papai, eu nunca vou chegar aos 30 anos. Quando perguntado o motivo, ele apenas respondia, Papai, é isso que eu sinto. Além de seu pai, outras pessoas próximas dele, como os próprios companheiros de banda, sabiam dessa crença. Infelizmente, a premonição de Ronnie acabou se tornando realidade. Apenas 87 dias antes de completar 30 anos, Ronnie Van Zandt tragicamente perdeu a vida no devastador acidente de avião. Ele foi violentamente jogado de seu assento. Bateu a cabeça contra um compartimento e morreu imediatamente. No entanto, o acidente não apenas tirou a vida de Ronnie, mas também o guitarrista Steve Gaines, que morreu na hora, a vocalista de apoio Cassie Gaines, que foi jogada do avião e morreu logo depois, o gerente da banda, Jim Kilpatrick, que foi encontrado morto em um pântano, e os dois pilotos do avião, Walter e William. Embora a maioria dos sobreviventes estivesse sentada na parte traseira do avião, ninguém escapou ileso. O tecladista Billy Powell sofreu ferimentos graves, incluindo um nariz quase arrancado e extensas lacerações faciais e nas pernas, quase levando a uma hemorragia fatal. O guitarrista Gary Rossington quebrou ambos os braços, as pernas, os punhos, os tornozelos e a pelve. O baterista Artemis Pyle sofreu múltiplas costelas quebradas na queda. No entanto, apesar de seus ferimentos, Pyle conseguiu andar por um terreno desafiador de um riacho pantanoso e um campo escuro para chegar a uma fazenda próxima em busca de ajuda. Pyle perseverou, atravessando uma cerca de arame farpado, sofrendo ferimentos de perfuração no processo. Mas quando se aproximou da fazenda, o homem surgiu com um rifle. O homem então gritou, Pare! Mas Pyle estava em choque e acabou cambaleando para a frente. O fazendeiro então atirou em seu ombro esquerdo, fazendo-o cair. Ofegante, ele conseguiu pronunciar as palavras, Acidente de avião! O fazendeiro rapidamente correu para ajudar, pedindo desculpas pelo mal entendido. Ele carregou Pyle para dentro de casa, onde um grupo de crianças curiosas se reuniu. Socorristas então chegaram rapidamente ao local, levando as pessoas para os hospitais. E nesse momento caótico, aqueles cujas vidas foram poupadas, não foram imediatamente informados das trágicas fatalidades. Gary Rossington, por exemplo, permaneceu sem saber da trágica morte de Ronnie Van Zandt por vários dias, só ficando sabendo quando sua mãe lhe deu a notícia devastadora. Após o trágico acidente, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu que a causa mais provável foi a exaustão do combustível e a subsequente perda total de potência em ambos os motores, atribuída a falta de atenção da tripulação ao nível do combustível. Fatores contribuintes para a exaustão do motor incluíram o planejamento inadequado do voo e uma falha não especificada no motor direito que resultou em um consumo de combustível mais alto que o normal. Entretanto, o NTSB esclareceu que a falha do motor por si só provavelmente não era crítica. Embora a análise do motor e seus componentes não tenha revelado a exata discrepância, o Conselho acredita que era algo geral, como um problema de ignição ou indução, ao invés de uma falha mecânica grave. A desatenção da tripulação ao suprimento do combustível foi, de acordo com a determinação final do NTSB, a principal causa do acidente. No entanto, a saga trágica da banda não terminou com um acidente aéreo. Em 1986, um terrível acidente de carro deixou o membro fundador e guitarrista Alan Collins com paralisia, enquanto sua namorada morreu no impacto. Collins veio a falecer em 23 de janeiro de 1990 devido a uma pneumonia crônica, resultado de complicações da sua paralisia. Leon Wilkinson, baixista da banda na época do acidente, foi encontrado morto em seu quarto de hotel em 27 de julho de 2001. A sua morte foi atribuída a enfisema e doença hepática crônica, somando-se então às perdas sofridas pela banda. Em 2009, o tecladista Billy Powell faleceu em consequências de um ataque cardíaco. A era original do Leonard Skinner chegou ao fim com a morte de Gary Rossington, o último membro fundador remanescente, em 5 de março de 2023. A causa exata da sua morte não foi divulgada, mas ele tinha um histórico de problemas cardíacos. O Leonard Skinner, membro do Rock and Roll Hall of Fame, continua sendo um ícone musical que encanta gerações. Que história, hein? Se você curtiu o vídeo, eu peço que você deixe o seu like, comente o que você achou dessa história toda e se inscreva aqui no canal se você for novo ou nova por aqui. E agora eu vou deixar aqui na tela o último vídeo do canal e também um atalho para você se inscrever. Beleza? Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas Pesco